Bom dia, minha gente linda, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Diazão começando e quem começa o dia consagrando ele ao Senhor, terminará esse dia colhendo bênçãos sem medidas. Já deixa seu gostei aqui no vídeo, já compartilha aí no grupo da sua família, Deus tá vendo se você compartilha ou não. Então, às vezes a gente fica assim, se perguntando. Às vezes a gente nem se pergunta, a gente não leva em consideração isso. Por que eu vou compartilhar no grupo da minha família? Tem vários motivos e porquês. Alguns ficam tímidos, outros acham insignificante. Porém, existem aqueles que sabem que uma palavra pode mudar tudo. Que uma palavra pode salvar uma pessoa. Que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Outras pessoas têm orgulho de enviar uma palavra e uma oração no grupo da sua família e para todos os seus contatos. A Bíblia vai dizer que aquele que se envergonhar do Senhor Jesus, aqui na terra, o Senhor se envergonhará dele diante do Pai. E a Bíblia também diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. O que seria semear para você? O que é uma semente? Semente, quando falamos, a gente acaba associando a uma semente de melancia, a uma semente de abóbora, a uma semente de alface. Só quem já plantou sabe o que é uma semente. Mas quando a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele colherá. A Bíblia está falando de tudo o que o homem faz. Palavras, atitudes, tudo o que o homem faz. Tudo é uma semente. Quando você envia uma palavra para alguém, uma oração, ou qualquer que seja, você está semeando. E você pode ter certeza que a sua colheita chega mais cedo ou mais tarde. Não se preocupe. Então, envia no grupo da sua família. Você que não é inscrito no canal e quer receber a oração do dia de forma gratuita. E a oração da noite de forma gratuita no seu celular. Olha aqui, aqui embaixo tem a opção inscreva-se. Inscreva-se gratuitamente. Você vai receber todos os dias a oração do dia e a oração da noite. Hoje eu tenho uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Lucas capítulo 5, verso de número 37. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará. E os odres se perderão. Quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei da época que eu trabalhei com meu pai. Meu pai trabalha de pedreiro até hoje. Ele é construtor. Meu pai já construiu muitas casas. E quando eu morava na Bahia com meu pai, eu ajudei o meu pai várias vezes. Quando nós recebemos um projeto, nós chegávamos no terreno. E o terreno estava cheio de mato, pedras. E o primeiro passo para que nós pudéssemos construir algo ali, era limpar aquele terreno. A gente limpava, 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 deixava o terreno limpinho. Para que daí nós pudéssemos começar a construir. Nós precisamos, primeiro, para que algo novo seja construído na nossa vida. Para que algo novo comece. Para que nós possamos viver algo novo, nós precisamos limpar o terreno. Muitas pessoas carregam do passado muito lixo. Mágoa, ressentimento, rancor, remorso. Carrega muitas coisas que precisam ser ressignificadas. Porque a gente não tem como mudar o que aconteceu. Porém, nós precisamos olhar para que nós venhamos ter noção do que causou dentro de nós tudo o que aconteceu. Isso se chama trauma. Porque trauma não é o que aconteceu com você. Trauma é o que aconteceu, causou em você. Precisamos ressignificar muitas coisas para que nós venhamos liberar perdão. Que nós possamos liberar tudo o que é necessário. Todo o lixo. Tirar todo o entulho. Para que nós possamos, de fato, viver algo novo. Para que Deus venha construir algo novo na nossa vida. Deus jamais vai colocar vinho novo em odres velhos. Deus jamais vai colocar algo novo dentro de algo sujo, entulhado. E alguém pode falar assim, Marconi, é Deus que vai fazer essa obra. É Deus que vai limpar. É Deus que vai fazer. É Deus... E às vezes a gente fica agarrado. Às vezes a gente não quer liberar perdão. Às vezes Deus quer realmente tirar. Mas a gente fica agarrado. A gente fica segurando. A gente não quer... Deixar... Sair. É por isso que chega aí os terapeutas, que são anjos enviados por Deus. Para te ajudar nesse processo de largar. Nesse processo de deixar ir. Porque é uma decisão. E aí é onde Deus não trabalha. Deus respeita a sua decisão. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Na terapia, quando eu recebo aqui no consultório as pessoas, às vezes chegam pessoas que... que chegam com depressão, com ansiedade, chegam com a vida toda bagunçada. Sabe? Infeliz, tristes. E elas nem sabem o porquê que elas estão passando por isso. E tudo isso é resultado de uma construção... cheio de lacunas, cheio de buracos, cheio de traumas. Muitas pessoas não têm nem noção... da quantidade de traumas que carregam e o tamanho deles. E quando a gente começa a mergulhar na história dessa pessoa... porque a nossa área é psicanálise. Ou seja, é a análise do seu inconsciente, da sua psique, da sua mente, da sua história. A gente começa a acessar muitas coisas. Ontem eu atendi uma senhora. Ela não lembrava de quase nada. E eu fui mexendo ali, mexendo acolá, perguntando ali, perguntando acolá. E ela começou a lembrar de muitas coisas. Muitas coisas. E ao lembrar dessas coisas, começou a despertar nela sentimentos. Como raiva, ódio. Isso tudo estava dentro dela. Só estava guardadinho num quartinho. É onde é o quarto do entulho. Porque às vezes a gente pega tudo o que a gente não quer, em vez de jogar fora, a gente guarda dentro de um quartinho. e deixa lá. E vai seguindo a vida. Às vezes a gente acaba até esquecendo, mas está lá e aquilo está influenciando na nossa vida. Porque se você coloca tudo dentro de um quartinho, carne que você não quer mais, osso, sujeira, tapete velho, você pode colocar lá e você pode esquecer. mas o mau cheiro vai sair dali. Carne perdida, misturado com morfo, misturado com... Coloca tudo dentro de um quartinho que você vai ver. Tudo que você não quer mais. Em vez de você jogar fora, pega todo o lixo da sua casa. Papel higiênico, absorvente, carne, resto de comida, tapete velho, roupa velha, move velho, joga tudo dentro de um lugar. imagina aí o cheiro que vai sair dali. Então, a gente precisa entrar lá, dentro desse quartinho, que a gente não quer entrar. A gente evita entrar. Porque dói, machuca, incomoda. E a gente começa o que? Ressignificar. Dar um novo sentido para tudo aquilo. e isso começa a mudar a nossa perspectiva. Começa a mudar o que a gente sente. E esse processo é libertador. Esse processo é extremamente libertado. Bendito seja o nome do Senhor. A gente começa a tirar e jogar fora toda a nossa perspectiva. Que a gente tinha de tudo o que aconteceu, perspectiva negativa, errada. A gente começa a jogar fora, tirar todo esse lixo de uma visão distorcida, negativa, que só nos aprisionava, só nos travava, só nos puxava para baixo. E quando a gente faz essa limpeza, a gente começa a viver algo novo da parte do Senhor. A gente, de fato, experimenta a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. E nesse momento eu quero orar por você. Mas antes, eu vou deixar o link do nosso consultório. Eu sou psicanalista, psiquoterapeuta cristão e eu quero te ajudar. Tá certo? Entre em contato conosco, fale com o Vito, que é o nosso funcionário, que atende no nosso consultório. Ele vai passar para você todas as informações do que é psicoterapia, os valores dos pacotes. E uma coisa que vale ressaltar. Uma sessão é apenas 50 minutos. muitas pessoas que são impacientes. Muitas pessoas que querem resultados imediatos. Pessoas imediatistas. Elas querem fazer uma sessão e já resolver tudo na vida delas. Elas querem uma sessão e elas querem resolver todas as pendências e questões. E não funciona assim. É um processo. é um processo. E tudo depende do seu ponto de vista. Ou você passe anos gastando dinheiro com medicação para controlar ansiedade, depressão e tantas outras doenças. Ou você investe na sua saúde mental, que vai te proporcionar uma vida mais leve e uma vida mais saudável. Quando nós estamos bem mentalmente, o nosso corpo sente. Quando nós estamos mal mentalmente, o nosso corpo sente. sente. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Um coração alegre a formoscer o rosto. Ou seja, a nossa condição mental, emocional, vai impactar diretamente na nossa vida física. Além de que, quando as pessoas carregam inveja e tantas outras coisas, os ossos adoecem. Então é muito importante. Porque alguém pode dizer assim, ah, mas eu não vou gastar dinheiro com isso, não. Vou gastar dinheiro com isso, não. Você percebe que enquanto um grupo de pessoas diz, eu não vou gastar dinheiro com isso, não, talvez esse grupo de pessoas não saiba o quanto uma terapia traz benefícios. Enquanto outro grupo enxerga como oportunidade. Enxerga como amor próprio. enxerga como uma porta que Deus abriu. Eu tenho atendido aqui, esse rapaz, ele vai fazer uma live comigo no meu Instagram. E quando ele chegou para mim, ele chegou depressivo, extremamente ansioso, não conseguia dormir. Ele dormia na base do medicamento. e ele vivia na base do medicamento também, para poder controlar os sintomas da depressão. O medicamento que algumas pessoas tomam para depressão é para controlar, não para curar. e quando ele chegou para mim, a gente começou mergulhar para descobrir dentro da história dele, da construção dele, o que aconteceu que levou aquele menino a ficar depressivo, a ter crises de ansiedade, a querer morrer, a perder a esperança da vida, de viver. E a gente descobriu. Começamos tratar essas raízes e os resultados foram significativos. Já vai fazer mais ou menos três meses que ele vive sem medicação para depressão e sem medicação para dormir. E tem vivido bem. Quando nós descobrimos as raízes dos nossos sentimentos tóxicos fica mais fácil elaborar um plano de ação. Porque se eu chegar para você e falar assim, olha, Deus precisa que você faça a sua parte, mas alguém vai dizer assim, mas Marconi, o que fazer? Eu não sei o que fazer. É exatamente, exatamente por não saber a raiz do problema. Se eu chegar para uma pessoa e falar, olha, você tem uma criança interior e você precisa conversar com essa criança, a pessoa não vai saber nem para onde ir. Eu nem sabia que tinha uma criança interior e eu nem sei o que conversar com ela, o que eu vou conversar com ela? quando a gente vai descobrindo os nossos traumas, o que aconteceu lá na infância com a nossa criança interior, porque um dia você foi criança, você não nasceu adulto, nós não nascemos adultos. Um dia você nasceu e você foi uma criança. Quando nós sabemos o que aconteceu com essa criança, quais impactos causaram na vida dessa criança, o que essa criança sentiu fica mais fácil a gente conversar com ela. E quando nós acolhemos a nossa criança interior, os resultados são significativos, você pode ter certeza disso. Cuide de você, ressignifique a sua história e tire todos os entulhos, as pedras, limpe o terreno, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Pai, quero orar por essa pessoa neste dia chamado hoje. Ah, Deus, apresenta o dia dela em tuas mãos. Vai, Senhor, guardando ela por onde ela for. Proteja ela de todo mal. Livra ela de acidente. Pai, vai estendendo as tuas mãos e ajudando ela, Senhor. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre ela. Abençoe todas as áreas da vida dela. Ajude ela, meu Pai querido, a limpar o terreno. Porque eu sei e eu creio que o Senhor tem algo novo. que o Senhor tem uma página nova para ser escrita. Ah, Deus, dê condições para essa pessoa, Pai. Tratar o seu emocional, cuidar dela mesma. Porque aquilo que nós precisamos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Então, Senhor, ajude essa pessoa a cuidar dela mesma. em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abre o entendimento. Abre os olhos. Abre, Senhor, em nome de Jesus. E eis-me aqui, Pai. Tenho buscado conhecimento. Eis-me aqui para ouvir e acolher em amor. Para ajudar nesse processo de autoconhecimento, de cura interior. Eis-me aqui, meu Pai, a minha vida. Eis-me aqui como instrumento. E como o Senhor tem me usado, meu Pai, no consultório, para ouvir, para acolher. Como aquele rapaz que chegou ao Senhor e contou a sua história e no final ele perguntou se mesmo assim eu tinha condições de abraçá-lo. Ah, Deus, quantas pessoas feridas, machucadas. Quantas pessoas, meu Pai, não se sentem amadas, especiais, importantes, mesmo sabendo que o Senhor as ama. Quantas pessoas não se sentem merecedoras de viver, meu Pai, coisas boas como amor, sucesso, felicidade. Quantas pessoas têm dificuldade, meu Pai, de receber elogios, reconhecimentos. Quantas pessoas se auto-sabotam. Quantas pessoas têm baixa auto-estima, quantas pessoas foram invalidadas na fase, meu Pai, quando era criança. Foram proibidas de sentir. Todas as vezes que sentia medo, tristeza e expressava, os pais mandavam calar a boca, os pais invalidavam, os pais, impediam essa pessoa de ser humana, de ser gente. E hoje essa pessoa, meu Pai, tem vestido de uma armadura e não se permite ser ser humano. Quantas pessoas na fase, meu Pai, infantil, lá, meu Deus, enquanto era criança, foi uma criança que foi cobrada, foi uma criança que foi comparada, porque seu primo não faz isso, porque sua prima não faz aquilo. e essa pessoa hoje quer dar conta de tudo, é uma pessoa que tem baixa autoestima, porque quer dar conta de tudo, e como ser humano, a gente não dá conta, e essa pessoa tem baixa autoestima exatamente porque se sente menor, inferior, insuficiente, quantas pessoas, meu Pai, lá, na infância, não receber o amor, carinho, afeto, não se sentia amadas, não se sentia especiais, e cresceu com essa lacuna aberta, esse vazio, e hoje são dependentes emocionais, e tem aceitado muitas coisas inaceitáveis por migalhas, por migalhas, Senhor, e essas pessoas tem vivido dentro das igrejas, faz campanha, ora, conhece a palavra, mas nada muda, Senhor Deus, abra o entendimento delas, que elas possam mergulhar em autoconhecimento, entrar em contato com o eu autêntico delas, ressignificar a história, curar as feridas emocionais interior, para que ela possa experimentar a boa, perfeita, agradar a vontade do Senhor, para que ela possa, meu Pai querido, vencer, por que viver maravilhoso e na tua presença, oh Deus todo poderoso, eu entrego em tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, e você diz amém, bendito seja o nome do Senhor, oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã, o Espírito Santo trabalhando de dentro para fora, não adianta a gente querer trabalhar aqui só para resolver aqui sem mergulhar profundamente e resolver de dentro para fora, o que o Espírito Santo de Deus quer fazer contigo é de dentro para fora, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, eu te espero aqui hoje à noite, fica com Deus.